Olá! Tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que sim! E que fique cada vez melhor! Gente, este aqui é o tapetão redondo em crochê que eu postei nas minhas redes sociais enquanto estava tecendo e prometi uma videoaula com passo a passo. O tapete é grandão, como vocês estão vendo. Ele mede um metro e meio de diâmetro. Eu usei três quilos de barbante de oito fios e agulha de crochê quatro milímetros. É um tapete lindo! Não só pela escolha de cores que você possa fazer, mas pelo resultado bonito, porque é feito com ponto bem fechadinho, olha, tudo bem fechadinho e fica retinho, redondinho, uma gracinha. Ele é tudo de bom e é o que eu quero ensinar pra vocês nessa videoaula. O tapete é grande, mas o passo a passo é pequenininho, porque com poucos passos, aprendendo umas técnicas bem legais que eu vou passar, você consegue fazer um tapete desse em qualquer tamanho que você desejar, tá bom? Então, vamos à nossa videoaula! Iniciamos com o anel mágico ou com o anel feito com oito correntinhas. Se você não sabe como fazer o anel mágico, tem vídeo no canal ensinando, tá bom? Eu gosto desse aqui que já inicia com pontinho baixo. Depois desse primeiro ponto do anel, eu dou a laçada, passo por dentro do anel, trago a laçada pra frente, fico com três pontinhos na agulha, dou uma laçada e tiro os três, tecendo desta forma um meio ponto alto. Vou continuar tecendo meio ponto alto dentro do anel, até completar o total de 16 pontos. Vamos lá! Completei os 16 pontos, é aquele pontinho baixo, mais 15 pontos dentro do anel. Se você estiver começando com correntinhas, pode começar com duas correntinhas, mais 16, mais 15 pontos dentro do anel, tá bom? O importante é a quantidade de pontos. Terminei, aí eu posso fechar o anel, puxando esse fio que regula a abertura dele, puxa bastante pra ficar bem fechadinho o início do trabalho, tá bom? E depois a gente esconde esse fio passando por entre os pontos aqui. Agora eu vou finalizar a carreira, depois que eu teci o último ponto, eu deixo a alça espera, venho aqui, olha, em cima do segundo ponto, que é o ponto que dá essa liberdade de passar a agulha por cima das duas alças dele, ó. Em cima do primeiro ponto, não dá pra gente fazer esse trabalho aqui. Aí eu venho, pego a alça que ficou à espera e levo lá pra trás do trabalho. Pronto! Levo a alça pra trás, tomando cuidado de deixá-la... Deixa eu fazer de novo, gente. Porque conforme a gente tá na posição aqui na câmera, não dá pra pegar o fio direito, olha. Passo a agulha de trás pra frente e levo a alça lá pra trás. Pronto! Levei a alça pra trás de forma que ela fique aparecendo aqui no trabalho, olha, em cima do primeiro pontinho da carreira, tá bom? Agora, vamos para a segunda carreira. A alça tá lá atrás, eu venho com a agulha aqui pra frente, em cima do mesmo ponto onde eu finalizei a carreira. Eu passo a agulha novamente por cima dele, vou lá atrás, trago uma alça pra frente, fico com dois pontinhos na agulha, dou uma laçada, tiro os dois. Fiz aqui um pontinho baixo. Vou dar a alça em cima do mesmo ponto. Eu vou tecer meio ponto alto, olha. Passo a agulha novamente por cima do ponto, trago a alça pra frente, dou uma alça e tiro os três pontinhos que ficaram na agulha. Fiz um aumento aqui, dois pontos em cima de um ponto da carreira anterior. Vou repetir esses aumentos por toda a carreira, olha. Em cima de cada ponto, eu passo a agulha, trago a laçada pra frente, fico com três pontinhos na agulha. Dou uma laçada, tiro os três. Meio ponto alto. Novamente, dou a laçada em cima do mesmo ponto, passo a agulha, trago uma alça pra frente, trago a laçada pra frente, desculpa. Fico com três pontinhos na agulha, dou uma laçada e tiro os três de uma única vez. Fiz um aumento no segundo ponto. E agora eu vou repetindo esse procedimento por toda a carreira. Em cima de cada ponto da carreira anterior, eu vou tecer dois meio pontos altos. Vamos lá. Teci os aumentos, tenho até agora aqui trinta meio pontos altos. Dois pontos em cima de cada ponto da carreira anterior. Restam os dois últimos pontos que eu vou tecer em cima dessa alça postiça. Aquela alça que eu passei de um ponto pro outro quando finalizei a carreira anterior. É muito importante deixar, não esquecer de tecer em cima dessa alça e sempre deixá-la dessa forma. Não muito larga, não muito apertada, mas visível pra gente poder tecer em cima dela, ó. Então, aqui eu vou fazer mais dois pontos. Tinha dezesseis pontos na primeira carreira, fiz um aumento em cima de cada um nesta segunda carreira. Tenho um total de trinta e dois pontos nesta carreira. Sempre vou aumentar dezesseis pontos. Agora, vou finalizar esta segunda carreira. Novamente, olha, vou deixar a alça à espera. Aqui eu tenho esse trabalho aqui, ó. Esse pontinho baixo que eu fiz e mais esse meio ponto alto. Olha, eu vou passar a agulha em cima dessa alça aqui, tá bom? E pego a alça que ficou à espera, levo lá pra trás e finalizo essa carreira. Olha, por onde ela passa. Tá bom? Agora, vamos para a terceira carreira. Deixa eu regular bem aqui, olha. E, gente, antes de prosseguir, tá um barulho muito grande aqui hoje, mas eu preciso gravar o vídeo. Então, se vocês ouvirem esses barulhos estranhos, de carro passando, cachorro latindo, não estranhe, tá bom? Presta atenção na aula. Só não dá pra eu continuar quando passa carro de som, aquela bagunça toda, que daí o YouTube não gosta que entre música não autorizada no vídeo, tá? Mas, vamos em frente. O importante é aprender o tapete, tá? Faz de conta que vocês estão assistindo a aula presencialmente e num prédio bem no centro da cidade, barulhento, que é isso que tá acontecendo aqui hoje, tá bom? Vamos lá. Terminei aqui a segunda carreira. A terceira, eu vou fazer ponto em cima de ponto. Então, olha, a alça tá lá atrás, eu passo em cima do mesmo ponto que eu usei pra finalizar a carreira, trago a laçada pra frente, teço aqui, um pontinho baixo. Sempre começa com um ponto baixo. Aí, eu vou dar a laçada, vou em cima do próximo ponto da carreira anterior e teço meio ponto alto. E assim, eu vou seguindo, olha, vou em cima do próximo ponto, teço meio ponto alto. Vou seguindo por toda a carreira, um ponto em cima de cada ponto da carreira anterior. Pronto, olha, a terceira carreira está com 32 pontos. E fica dessa forma, olha, tudo retinho. Vamos finalizar a carreira, sempre repetindo o mesmo procedimento, tá? Deixa a alça à espera, pulo esse pontinho baixo, bem em cima do próximo ponto, passo a agulha de trás pra frente. Aí, eu pego essa alça que ficou à espera e levo lá pra trás. Vamos ajustar, agora vamos para a próxima carreira. Próxima carreira, eu vou fazer aumentos. Então, eu venho em cima do mesmo ponto que eu usei pra finalizar a carreira e teço o ponto baixo. Isso aqui sempre se repete, tá? Agora, em cima do mesmo ponto, eu vou tecer mais um meio ponto alto. Fiz um aumento. Boa laçada. No próximo ponto, eu vou tecer só um meio ponto. Pronto. No próximo, eu vou tecer um aumento. Dois meio pontos altos em cima do mesmo ponto da carreira anterior. E no próximo, eu teço apenas um ponto. E dessa forma, eu vou seguir por toda a carreira. Um aumento. E um ponto sozinho. Vamos lá? Estou finalizando a quarta carreira. Até agora, eu tenho quarenta e sete pontos, ó. Sempre obedecendo a sequência. Um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho. Chegando aqui no final da carreira, olha. Um aumento, um ponto sozinho, um aumento. O último ponto vai ser um ponto sozinho aqui nesta alça postiça, ó. Pronto. Finalizei a quarta carreira com quarenta e oito pontos. Sempre que tiver aumento, eu vou aumentar sempre mais dezesseis pontos, tá? Baseado aqui no início. Eu tô insistindo nisso pra você não se perder na contagem. Se você resolver colocar uma outra quantidade de pontos aqui, porque dependendo do fio, pede mais ou menos pontos. Mas, pra saber se tá fazendo os aumentos certinho, é sempre verificando se a quantidade de pontos que você aumentou, corresponde à quantidade de pontos que colocou dentro do anel, tá bom? Então, quarenta e oito pontos, porque é trinta e dois mais dezesseis, tá bom? Vamos finalizar a carreira da mesma forma, olha. Aí já fica tudo visível pra gente, né? E vou passar a alça aqui. Lá pra trás, pronto. A gente regula. Eu fiz o aumento nessa carreira, na próxima carreira eu não vou fazer aumento. Então, eu inicio a carreira, como eu já mostrei, com um pontinho baixo, dou a laçada. E vou seguir por toda a carreira, tecendo um ponto em cima de cada ponto da carreira anterior. Vamos lá. Teci os quarenta e oito pontos da quinta carreira. Agora, eu vou finalizar. Tô mostrando aqui, só pra vocês verem de novo. Mas, esse procedimento se repete por todo o trabalho, tá bom? Aqui, finalizei. Agora, nós vamos para a sexta carreira. Na sexta carreira, nós vamos fazer aumentos. Então, é assim, como é que eu sei que eu tenho que fazer aumento e a hora que eu vou tecer os pontos sobre os pontos da carreira anterior. Com este ponto aqui, o meio ponto alto, deu certinho o meu trabalho fazendo uma carreira com aumento e a outra carreira sem aumento. Os aumentos coincidem nas carreiras de número par. Então, aqui, ó. Fiz a primeira carreira com dezesseis pontos. Na segunda, eu fiz aumento. Na terceira carreira, teci ponto sobre ponto. Na quarta carreira, número par, eu fiz aumento. Na quinta carreira, que é número ímpar, teci ponto sobre ponto. Sexta carreira, seis é número par. Então, é a carreira que eu vou fazer os aumentos. Pode ser que, se você tiver um ponto com uma tensão muito diferente, um ponto muito largo, um ponto muito apertadinho, pode ser que essa regra aqui tenha que ser mudada. Então, cabe olhar o trabalho. Se tá tudo retinho, que nem tá aqui, ó. Eu sigo essa regra. Se ele estiver embabadando, é sinal de que eu não tenho que fazer aumento naquela carreira. Eu faço os pontos sobre os pontos e deixo aumento pra próxima carreira. Tá bom? Da mesma forma, se estiver virando, é sinal de que tá pedindo aumento. Aí, eu teço aumento naquela carreira. Tudo vai depender da resposta do seu trabalho. Mas, com esta regra aqui, costuma dar certo pra maioria das pessoas, tá bom? Essa atenção do ponto obedece esta regra, tá bom? Agora, vamos, então, para a carreira que tem aumento. A sexta carreira. Eu vou fazer o primeiro ponto baixo, como eu já mostrei, né? Nas carreiras anteriores. E, em cima desse mesmo ponto, eu vou fazer mais um meio ponto alto. Fiz um aumento. Nos próximos dois pontos, eu não faço aumento. Eu vou tecer um meio ponto alto em cima de cada um. Sem aumento. No próximo, eu vou fazer aumento. Dois meio pontos altos em cima do mesmo ponto da carreira anterior. Nos próximos dois, eu teço um meio ponto alto sobre cada um. E vou nesta sequência. Um aumento, dois pontos sozinhos. Um aumento, dois pontos sozinhos. Vou repetir por toda a carreira. Um aumento, dois pontos sozinhos. Vamos lá. Estou finalizando a sexta carreira. E, ó, tá certinho a sequência que nós viemos fazendo. Aqui eu fiz um aumento. Restam dois pontos. Eu teço um sobre cada ponto da carreira anterior. Observando sempre que o último é em cima da alça postiça, tá bom? Olha. Um aumento, dois pontos sozinhos. Eu encontro com o aumento que eu fiz no início da carreira. Agora, eu vou finalizar esta carreira. Pronto. E vamos para a sétima carreira. Na sétima carreira, carreira de número ímpar, eu vou tecer um ponto sobre cada ponto da carreira anterior. Não tem aumentos nesta carreira. Vou tecer aqui os 64 pontos, que foi a quantidade que eu obtive com os aumentos na carreira anterior. Vamos lá. Desci os 64 pontos da sétima carreira. Agora, nós vamos para a oitava carreira. Para o pessoal que gosta de avançar vídeo, não tem muita paciência, fica assim, será que eu vou ter que ficar acompanhando esse vídeo carreira por carreira? Não. Estas primeiras carreiras aqui são diferentes. Depois, mais pra frente, aí a gente já estabelece uma regra, que daí você vai poder seguir sozinho, sozinha, sem precisar ficar olhando o que tá sendo feito aqui. Carreira por carreira. Tá bom? Então, um pouquinho mais de paciência. Vamos lá. Eu terminei a carreira. Agora, na oitava carreira, eu vou fazer aumentos. Começo com um pontinho baixo. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Dois pontos em cima do mesmo ponto. Pronto. Nos próximos três pontos da carreira anterior, eu vou tecer um ponto em cima de cada um. Um. Dois. Três. No próximo ponto, eu vou tecer um aumento. E nos próximos três, um ponto em cima de cada ponto. Então, a sequência para os aumentos na oitava carreira é esta. Um aumento, três pontos sozinhos. Um aumento, três pontos sozinhos. Sendo que a gente começou com um ponto sozinho e um aumento. Tá bom? Então, a partir daqui, eu só sigo repetindo. Um aumento e três pontos sozinhos. Vamos lá. Estou finalizando a oitava carreira. Na carreira anterior, eu tinha sessenta e quatro pontos. Fiz os aumentos na sequência que eu mostrei pra vocês. Um aumento, três pontos sozinhos. Pra aumentar mais dezesseis pontos. Então, sessenta e quatro mais dezesseis é igual a oitenta pontos. É a quantidade que eu tenho que ter de pontos nesta carreira. Até aqui, eu fiz setenta e oito pontos. Olha, vim obedecendo a sequência. Um aumento, três pontos sozinhos. Um aumento, três pontos sozinhos. Um aumento, restam dois pontos. E vai dar certinha a sequência, porque nós iniciamos a carreira com um ponto sozinho e o aumento. Então, agora, olha, quando eu faço esses dois últimos pontos, eu completo a sequência. Um aumento, três pontos sozinhos. Tá bom? Aí, eu vou finalizar esta carreira. Pronto, carreira com aumentos finalizada, a oitava carreira. A nona carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto. Então, vou iniciar com um pontinho baixo e vou tecer um ponto sobre cada ponto da carreira anterior. Totalizando os oitenta pontos. Vamos lá. Concluída a nona carreira, vou para a décima carreira, aonde eu faço aumentos. Carreira par, a gente faz aumentos. E a partir da décima carreira, fica mais fácil de explicar a lógica dos aumentos pra vocês. Primeiro de tudo, a cada carreira que a gente faz aumentos, aumenta o número de pontos entre um aumento e outro. Então, na primeira carreira, dezesseis pontos. Nessa outra carreira que eu fiz aumentos, eu fiz um aumento em cima de cada ponto. Aí, nessa não tem aumento. Depois aqui, eu fiz um ponto entre um aumento e outro. Olha, um aumento aqui, um ponto, outro aumento aqui. Aqui não teve aumento. Aqui, na próxima, eu fiz dois pontos entre um aumento e outro. Olha, um aumento, dois pontos, um aumento. Aqui não tem aumento. Nessa outra carreira, três pontos entre um aumento e outro. Olha, um aumento, três pontos, o outro aumento. Foi esta sequência. Então, esta sequência vai seguir. Eu sempre vou aumentar a quantidade de pontos, um ponto a mais a cada, um ponto a mais entre um aumento e outro. Então, aqui tem três. O próximo, ó, a próxima sequência de aumentos vai ser um aumento, quatro pontos e outro aumento. Faço uma carreira, depois a próxima sequência. Um aumento, cinco pontos sozinhos e outro aumento. A próxima, um aumento, seis pontos sozinhos e outro aumento. E assim por diante, tá bom? Agora, aonde fazer o aumento? Eu tenho que desencontrar os aumentos. Não fazer sempre no mesmo lugar pra garantir esse redondo sem marcas nas carreiras, tá bom? Então, eu vou olhar o trabalho. Esta carreira aqui não teve aumento nenhum. Eu vou olhar a carreira anterior onde eu fiz os aumentos. Olha, aqui, finalizei a carreira em cima desse ponto aqui. Este ponto aqui está logo acima do ponto de aumento que eu fiz nesta carreira aqui, olha, na oitava carreira. Então, eu já sei que eu não vou começar essa carreira com aumento. Eu vou ter que jogar esse aumento aqui, ó, nesse intervalo de três pontos entre um aumento e outro, olha. Então, um aumento aqui, outro aqui. Tenho os três pontos. E nesta carreira aqui em cima, olha, eu identifico um ponto em cima desse, outro ponto em cima desse. Os três pontos entre um aumento e outro. Depois, aqui está o aumento, olha. Um ponto aqui e outro ponto aqui, tá bom? Então, eu vou ter que jogar o aumento entre esses três pontos. De preferência no ponto do meio. Que daí vai ficar mais bonito, mais fácil e mais bem distribuído. Então, como é que eu faço? Vou começar essa carreira com um ponto baixo. E eu vou ter que caminhar até esse ponto do meio aqui, olha. Localizar bem direitinho aqui pra vocês, olha. O aumento, o outro aumento, os três pontos. Esse aqui. Eu fiz aqui, olha. Então, eu vou fazer o aumento em cima desse ponto. Aí, eu venho no próximo. Teço um ponto sozinho. E neste ponto aqui, eu vou fazer um aumento. Um. Dois pontos. Agora, eu sei que nesta carreira, seguindo a sequência. Aqui, eu fiz três entre um aumento e outro. Nesta aqui, eu vou fazer quatro. Então, eu já fiz o aumento. Aí, eu teço quatro pontos sozinhos. Um. Dois. Três. Quatro. Aí, eu já posso fazer o outro aumento. Que vai dar certinho do ponto do meio aqui, ó. Nesta carreira anterior. Um aumento aqui, o outro aumento aqui. Tem os três pontos de intervalo entre os aumentos. Ó. Esse ponto aqui é o do meio. Um aumento, os três pontos, o outro aumento. Esse aqui é o ponto do meio. Depois, eu teci este ponto em cima dele na outra carreira. E nesta carreira, eu estou fazendo esse aumento. Tá bom? Então, aí, a partir daqui, a gente só segue na sequência. Quatro pontos sozinhos. E um aumento. Um aumento. E um aumento. Estou finalizando a décima carreira. Fiz aqui o aumento. Restam dois pontos. Vou fazer dois pontos sozinhos. E aqui, eu encontro os dois pontos iniciais. O ponto baixo e o ponto sozinho. Aí, eu completo a sequência. Um aumento, quatro pontos sozinhos. E já posso finalizar esta carreira. E fazer a décima primeira carreira sem aumentos. Vou fazer a décima primeira e já volto pra mostrar como é que a gente... A gente vai distribuir o aumento na próxima carreira. Na décima segunda. Aí, não vai ter mais segredo. Todo mundo vai saber como distribuir os aumentos direitinho. Vamos lá. Concluí a décima primeira carreira. Tenho noventa e seis pontos nesta carreira. Agora, vamos para a décima segunda carreira. Que é carreira par. Então, nós vamos fazer aumentos. Aonde eu vou colocar o aumento no intervalo entre um aumento e outro da carreira anterior. Primeiro de tudo. Essa forma que eu vou mostrar pra vocês serve pra esta e pras outras carreiras também. A primeira coisa que eu faço é localizar o primeiro aumento que eu fiz na carreira de aumentos anterior. Então, tá aqui, ó. Foi esse primeiro. Vai tá sempre pertinho assim? Não. Conforme o trabalho vai crescendo, esse aumento também vai andando. Tá bom? Mas, a regra continua a mesma. Então, o aumento tá aqui. Cadê os pontos que eu fiz em cima do aumento? Eu fiz este e este ponto aqui. E tenho quatro pontos de intervalo entre um aumento e outro, olha. Um, dois, três, quatro. Tá aqui o outro aumento. E aqui também, ó. Um, dois, três, quatro. Aí, os pontos que eu teci em cima do aumento. Observe que por ser meio ponto alto, ele dá uma inclinadinha pra cá, olha. Não fica exatamente em cima do ponto. Mas, se você se guiar pela alça que está em cima do ponto, você localiza direitinho, olha. Aqui tá o aumento. Eu fiz este ponto aqui e este ponto aqui em cima desse aumento. Tá bom? Então, o aumento anterior, eu coloquei, eu tinha três pontos de intervalo entre um aumento e outro. Eu coloquei no ponto do meio, no segundo ponto do intervalo. Aqui eu tenho quatro pontos de, entre um aumento e outro. É número par. Quando é número par, eu divido por dois pra saber quantos pontos que eu vou tecer antes do aumento. Nesse intervalo aqui. Então, vai ser assim, ó. Tá aqui, o aumento. Um ponto, dois pontos. Aí, eu tenho quatro pontos aqui. Quatro dividido por dois é igual a dois. Então, eu vou fazer dois pontos e o aumento no próximo ponto. Então, olha. Começa a carreira com um pontinho baixo. Teço o próximo ponto. E está ainda, ó, em cima do aumento aqui, ó. Vou fazer mais um ponto. Onde é que tá esse ponto? Tá aqui, ó. Já logo acima do primeiro ponto do intervalo entre um aumento e outro. Vou fazer o próximo. Aí, eu fiz dois pontos. Ó, aqui, gente. Pra não se perder o aumento, os dois pontos em cima do aumento. Depois, eu tenho um, dois pontos. Já teci um em cima de cada um. No próximo, eu vou fazer um aumento. Pronto. Já defini onde ficou o primeiro aumento. Qual é a quantidade de pontos do intervalo entre um aumento e outro nesta carreira? Se aqui eu fiz quatro nessa carreira de aumentos, aqui, na sequência, eu vou fazer cinco pontos entre um aumento e outro. Então, fiz o aumento aqui, agora eu teço cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. E vou fazer o aumento em cima do próximo ponto. Olha como é que fica. Esse aumento que eu fiz aqui, ele está, ó. Tem esse aumento e esse aumento na carreira de aumentos. Quatro pontos no intervalo. Eu fiz um, dois, em cima desse terceiro ponto, eu fiz o aumento. Então, eu fiz dois, tem dois pra cá, mas eu fiz o aumento aqui, tá? Pra jogar sempre no meio, pra desencontrar. Ah, tá complicado essa regra que você tá mostrando, Alice. Eu não vou saber fazer esse cálculo todo. Não tem problema. Assim fica mais fácil, porque você tem uma lógica pra poder seguir pelas outras carreiras. Mas, se ficar complicado, você sabe que você tem que desencontrar os aumentos. Então, tem um aumento aqui, o outro aqui. Você sabe que tem que trabalhar o aumento nesse intervalo. Nunca logo aqui em cima e nem nunca aqui em cima, pra não ficar as marquinhas de aumento, tá bom? Mas, podendo fazer a continha e poder jogar bem centralizado, numa carreira você põe o aumento aqui, na outra carreira você vai colocar pra cá, vai ficar mais fácil de seguir nas outras carreiras. Mas, por regra, é sempre desencontrar os aumentos, tá? Então, aqui eu só vou seguir nesta sequência agora. Um aumento e cinco pontos sozinhos. Ó, um aumento e cinco pontos sozinhos. Aí eu faço um aumento em cima do próximo ponto. Só pra mostrar direitinho como é que dá certinho, ó, nessa carreira anterior. Dá um aumento aqui, o outro aqui, os quatro pontos de intervalo. Um, dois, três, quatro. E aqui, ó. Os quatro pontos de intervalo estão aqui. Um, dois, três, quatro. Aqui já são os pontos do aumento. Eu teci dois pontos, um, dois, e o aumento em cima do próximo ponto. Logo aqui, tá bom? E agora, eu paro de falar e vou continuar tecendo nesta sequência um aumento, cinco pontos sozinhos até o final da carreira. Vou fazer esta carreira e a próxima carreira sem aumento nenhum. Numa carreira a gente faz aumento, na outra não. Então, vou fazer essa e a próxima e volto pra mostrar mais um passo pra gente dar continuidade pro nosso trabalho. Vamos lá! Concluí treze carreiras. A carreira com aumento está logo aqui e esta carreira só com os pontos sozinhos. Tem um total de cento e doze pontos. Aqui é só continuar seguindo a regra que eu passei. Sempre localizando o aumento, fazendo, distribuindo os aumentos nos intervalos e vocês vão conseguir fazer com toda certeza. Às vezes pode dar um nó na cabeça e tal, mas olha o trabalho que você vai conseguir, tá bom? Depois que eu fiz uma quantidade de carreiras com uma cor, pode ser que eu sinta vontade de trocar de cor, como eu fiz aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que eu troco de cor. Terminei esse último ponto dessa carreira. Aqui eu vou cortar o fio, olha, já cortei, aí eu posso puxar o fio. Aí eu venho aqui, no mesmo ponto onde eu iria finalizar, onde eu finalizava as carreiras anteriores, né? Essa aqui eu vou finalizar aqui em cima, olha, no mesmo ponto. Pego a ponta do fio e levo lá pra trás. Fica uma alcinha aqui. Aí eu venho aqui, no último ponto da carreira, vou passar a agulha de baixo pra cima, pegando a alça de trás desse último ponto. Aí eu pego essa pontinha de fio e desço. E aqui em cima eu ganho uma alça bem bonita, deixando a carreira com esse acabamento bem legal. Aqui do lado do avesso, olha como é que fica. Eu vou pegar essa ponta de fio, com uma agulha mais fina, eu vou passar essa ponta de fio nesse sentido aqui, ó. Passando a agulha mais fina, aqui eu tô usando a mesma, mas é só pra exemplificar pra vocês. Olha, eu vou usar esses pontos da última carreira como suporte pra eu passar essa ponta de fio aqui, ó. Aí eu venho, passo por aqui, cuidado pra não puxar muito, pra não estragar esse trabalho bonito aqui do acabamento. E é por aqui que eu vou esconder a ponta do fio. Ou você pode usar uma agulha mais fina, ou pode usar a mesma como eu tô fazendo aqui, ou então você pode fazer esse acabamento com uma agulha de tapeçaria. Uma agulha por onde passe esse barbante, aí você vai passando pelos pontos aqui até sumir essa ponta, tá bom? Agora eu vou introduzir a outra cor. Então, vou colocar um vermelho aqui, que é pra dar um contraste bem legal. Aonde eu vou colocar essa outra cor? De preferência, um pouquinho distante da onde eu finalizei. Porque olha, que legal, mesmo sendo com barbante, fazendo essa finalização que eu mostrei pra vocês, não fica muita marca aparente do lado direito do trabalho. Olha, só do avesso que a gente sabe aonde começou e finalizou a carreira. Então, a outra cor é interessante você colocar um pouquinho antes ou um pouquinho depois, que tem a ponta de fio e tal, pra não ficar tudo muito grosso, tudo no mesmo lugar. Agora, tem a regra dos aumentos. Então, eu vou colocar o fio de forma que não atrapalhe a minha sequência de aumentos, pra eu não me perder. Então, como é que eu faço? Eu escolhi algum lugar aqui, ó, um pouquinho distante do início do trabalho. Aí, eu localizo os aumentos. Tem um aumento aqui, o outro aqui, e os cinco pontos de intervalo entre um aumento e outro. Eu costumo colocar no primeiro ponto do intervalo. Então, aqui tá o aumento, os pontos que eu fiz em cima do aumento, olha, esse e esse ponto. Eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, em cima do primeiro dos cinco pontos de intervalo entre um aumento e outro. Pego a agulha, passo de trás pra frente, aí eu vou dobrar a ponta do fio, que eu vou introduzir no trabalho, e levo lá pra trás. Aí, fica assim. Ó, seguro essa ponta de fio em cima do trabalho, tá? Agora, com a alça lá atrás, eu vou passar a agulha novamente nesse sentido. Pego uma laçada, trago aqui pra frente, e teço o ponto baixo. Aqui, nesse caso, tem cinco pontos de intervalo entre um aumento e outro, então, eu sei que eu tenho que tecer o aumento no ponto do meio. Cinco, vou ficar dois pra um lado, dois pro outro, e o aumento aqui no meio, ó. Então, eu venho em cima do próximo ponto, teço o meio ponto alto, já teci dois. Aí, eu cheguei no ponto do meio, aqui eu vou fazer o aumento. Fiz o aumento. Como antes, na carreira anterior, tinha cinco pontos de intervalo entre um aumento e outro, nessa aqui eu vou ter que fazer seis pontos de intervalo. Então, depois do aumento, eu teço seis pontos. Um, dois, e observe que o fio já vai ficando deitadinho e escondidinho aqui em cima, tá? Três, quatro, cinco, seis. Seis pontos, aí eu faço o aumento. Dois pontos em cima do mesmo ponto. Ó, deu certinho aqui no ponto do meio. Aqui tá o aumento, os dois pontos, e o aumento aqui no pontinho do meio. Aí, eu continuo nessa sequência. Nesse caso aqui, né? Seis pontos sozinhos e um aumento. Seis pontos sozinhos e um aumento. Vou seguir até o final da carreira pra mostrar pra vocês como é que fica. Vamos lá. Estou finalizando a carreira, ó. Fiz o último aumento. Ainda tenho quatro pontos pra finalizar a carreira. Eu teço os últimos quatro pontos. E com esses dois que eu fiz no início da carreira, eu completo a sequência de um aumento e seis pontos sozinhos. Agora, daqui, é só finalizar a carreira, como eu finalizei as outras, e seguir na mesma sequência. Eu acredito ter passado pra vocês tudo o que a gente precisa saber pra fazer o tapetão. Tá bom? Então, o começo aqui, com o anel mágico, com o anel de correntinhas, coloquei dezesseis pontos. Por ter colocado dezesseis pontos, quando eu promovo os aumentos nas carreiras, obedecendo aquelas sequências de intervalo. Um ponto sozinho, um aumento, dois pontos sozinhos, um aumento, três pontos sozinhos, um aumento, eu sempre vou aumentar a quantidade de pontos que eu pus no anel inicial a cada carreira. Dezesseis pontos, a cada carreira aumenta dezesseis pontos. Como é meio ponto alto, eu faço aumento numa carreira e na outra eu não faço aumento. Geralmente, nas carreiras de número par, eu faço aumento, e nas de número ímpar, só trabalho ponto sobre ponto. Os aumentos têm que ser desencontrados. Ou eu faço aquela continha que eu falei pra vocês, quando for número ímpar, eu coloco aumento no ponto do meio, no intervalo entre um aumento e outro. Quando for número par, divido por dois, teço a quantidade de pontos do resultado dessa divisão, faço aumento e teço a quantidade de pontos restantes. Pra trocar de cor, eu já mostrei. E é só começar a tecer e ter muito sucesso, que é o que eu desejo pra vocês. Se restar alguma dúvida, vocês podem estar me questionando nos comentários, que eu vou responder com o maior prazer. Tá bom? E eu tenho recebido muitas mensagens de iniciantes. Só assim, algumas falam, ah, eu não consegui fazer porque você fez muito depressa. Gente, tem como você deixar o vídeo menos acelerado pra assistir, ou você assiste, para o vídeo, volta, assiste de novo, dá pra fazer tudo certinho. Tá bom? Ah, você não mostrou a peça inteira. Eu não vou também ficar fazendo um tapete de um metro e meio de diâmetro, só repetindo o procedimento, pra mostrar que dá certo. Dei aqui pra vocês todos os passos e a partir daqui é só repetir que eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir fazer. Tá bom? O meu objetivo é ensinar e cada vez ter mais arteiros e arteiras enfeitando esse mundo nosso aqui. Tá bom? Eu vou dar essa videoaula por encerrada. Fico aguardando vocês pra uma próxima videoaula e fique com um beijo da Alice Arteira. Lembrando, se você fizer um tapetão desse aqui, postar na rede social, me marca. Eu vou querer ver e poder sentir o prazer de saber que alguém aprendeu o que eu ensinei aqui, tá bom? É muito legal eu admirar o trabalho de vocês nas redes sociais. Muito obrigada. Um beijo. Um beijo. Um beijo.